Três amigos, destinos diferentes e caminhos que se cruzam. O amor é o fio condutor. Esse é o enredo do livro Transbordei, de Cris Lavrat, que vai ser lançado neste sábado aqui em Caxias do Sul. E é com ela que a gente conversa daqui a pouco no nosso quadro Armazém e Saio. Mas antes, vamos conferir uma reportagem sobre o prêmio Sou de Atitude da Associação Criança Feliz, aqui de Caxias do Sul. O prêmio Sou de Atitude tem o objetivo de reconhecer o trabalho de pessoas que atuam na defesa dos direitos da criança e dos jovens. Adriana Antunes, gerente de programação da UxTV, recebeu o prêmio na noite desta segunda-feira, na categoria Pauta Qualificada de Telejornalismo. Foram 14 homenageados neste ano, que é a nona edição do prêmio. Transbordei é o livro que Cris Lavrat lança neste sábado na livraria do Arco da Velha aqui em Caxias do Sul. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje a Cris aqui no nosso armazém. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Matheus. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Para começar a conversa, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente qual é o enredo desse livro Transbordei. Então, o livro se passa em Porto Alegre e eu conto a história de três amigos, destinos diferentes, caminhos que se cruzam. É uma solteira de trinta e poucos anos, um sedutor que não consegue amar e uma casada em crise, que são dramas comuns que nos envolvem, assim, do começo ao fim. E, na verdade, o amor é o grande fio condutor do livro, né? Eu sou uma defensora dos finais felizes, eu não gosto muito quando as coisas não dão certo. Então, eu criei uma história, assim, para que as pessoas se sintam bem, que elas leiam e vejam, poxa, a vida pode ser legal, mesmo que a gente tenha problemas no nosso dia a dia, a gente consegue dar um passo para frente de forma positiva, com bastante otimismo. Ambientado em Porto Alegre, porque você é porto-alegrense. Ambientado em Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre e quando eu tive a ideia de fazer um livro dessa forma, real, numa cidade real, né, que não é fictícia, que é uma forma de tu tornar um pouco mais real a história, na verdade, né? Então, como eu passo pelo Barocidente, Gasômetro, lugares da cidade mesmo, Van Gogh, que as pessoas tomam sopa final do dia. É um passeio por Porto Alegre, então. Então, o Pedro pode estar correndo no Gasômetro agora. A Dolores, que é a minha protagonista, pode estar lá no Ocidente, dançando, daqui um pouco mais, entendeu? Então, são personagens fictícios, mas eles têm um quê de realidade bem forte. Cris, como é que foi o processo de produção, então, desse livro? Eu tive a ideia de me aventurar nas narrativas longas, né, em 2013, quando eu lancei o livro Olhar do Cotidiano, porque eu venho do universo da crônica, né? E é um passo e tanto, né, porque a crônica é um texto curto, né, rápido, leitura rápida, e a narrativa longa, tu tem que fazer o enredo, tem que criar personagens e tal. É um fôlego diferente. É um fôlego diferente. E a ideia inicial, assim, foi de criar, para criar os meus personagens, eu criei perfil psicológico, passado deles, assim, como os pais deles se conheceram, como é que foi a história, criação deles, enfim, para que quando eles chegassem na fase dos 30 anos, que é quando a história começa, eu ter eles, assim, muito vivos dentro de mim, para que eles pudessem... Toda essa bagagem estava contigo, então, também. Para que eles pudessem realmente ter voz no livro, entendeu? Então, a história foi se desenrolando de uma forma que tu vai escrevendo, só que não é tu que está escrevendo, é uma sensação muito diferente. E quando eu terminei o livro, eu fiquei assim, gente, eu terminei o livro, acabou. O processo demorou uns oito meses, mais ou menos, e acabou, e eu fiquei assim, não fui eu que botei o ponto final, foram eles. Eles já estavam vivos e eles que decidiram o caminho deles, assim. E eu não, eu só criei os primeiros conflitos, eu não cheguei a fazer, ah, eu quero que aconteça cronologicamente isso, isso e isso no livro, não. Iam acontecendo coisas, conflitos que iam sendo criados por eles, e eles mesmos conseguiam sair dos conflitos da forma que eles queriam, assim. É uma experiência completamente diferente. Diferente. Aham. E tanto esse livro, Transbordei, que você está lançando agora, e o teu primeiro livro estão disponíveis na versão online, né? Na doar com a novelha e na versão online. Na versão online. Como é que o pessoal pode fazer para ter acesso a isso? A versão online está disponível nas principais livrarias digitais. Digitais. Do mercado, praticamente em todas, que é a editora, na verdade, é uma editora especializada em livros digitais. E aí a gente fez também a versão impressa para dar fôlego também, para que as pessoas, porque eu sou uma pessoa, eu gosto de abrir e tirar o livro, eu gosto desse toque, entendeu? E o público realmente, tem o público do livro impressa e o público do livro digital. Tem público para os dois, né? Isso. Põe no Google ali que tu acha certinho. Tá certo. Super fácil, né? Super fácil, super fácil. E o que é que tu mais gosta de ler? Quais são as suas influências literárias? Tem uma escritora brasileira, que é a Letícia Wierschowski, né? Que, para mim, é um ícone, assim, é uma pessoa que eu gosto muito. Tem o Chico Sá, que está na contracapa do meu livro, que escreveu uma frase. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu mandei um e-mail para ele, ele aceitou ler o manuscrito do livro, porque ele é um grande ídolo, assim, é um cara que eu gosto muito. É um cara leve e completamente despojado, assim. Eu gosto dessa linha dele, tanto crônicas quanto livros dele, né? A Cláudia Tages, que tem um humor absurdo também, gosto muito dela. Brasileiros, assim, esses caras são os caras que me levam, assim. E eu queria falar também na Marlena de Blase, que é uma escritora americana e ela tem uma sessão de livros bacanas, assim, com histórias reais, mas que ela dá aquele ar, assim, e também é uma motivação. Para finalizar, então, vamos fazer um convite para os telespectadores acompanharem o lançamento do livro. Vamos, então, sábado, agora, dia 30, a partir das 10 horas da manhã, no Arco da Velha. Vou estar lá esperando vocês para um bate-papo, café da manhã, enfim, super descontraído. Todo mundo convidado. Cris, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Matheus, eu que agradeço. Mas antes de terminar o programa Armazém, a gente vai sortear, então, os dois livros da Cris. O Transbordei e o Olhar do Cotidiano, que foi o primeiro livro dela, para as duas primeiras pessoas que ligarem agora no telefone. 3218-2194. O Armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. E a gente se vê amanhã, aqui na AUX TV, canal de identidade. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho